TEM QUE TREINAR, TEM QUE TREINAR Jogamos duas partidas com essa que acabamos de perder E era pra um bad match Não dá pra ficar Não tá bom não Não tá não Tá mesmo Mas dá pra ficar Caramba igual a 6 Com Reckless Impulse a gente pode encontrar alguma coisa boa né O cara vai ficar pensando Opa esse cara aí é Zed Blitz Não Não é Ou mais Ou mais Eu comprei outra lente Caralho né Esse coisa é muito troll mesmo Ah e por isso eu não esperava não Força Spike ninguém usa Força Spike praticamente O cara deu Força Spike Caralho Sorte pura aí É muita sorte Ó é um Zed Blitz de novo Um Zed Blitz ó Um Um Zed Coisa de novo Ai que carai né Zed Fadas Meu Deus Meu Deus comprei outra lente Ah não meus amigos É muito azar assim Como é que você joga assim? Só compra a lente Meu Deus outra lente Caralho Putz grila Putz grila Meu Deus Eu comprei a mão tipo a mão com 4 lentes Já veio mais 3 lentes Palhaçada o negócio desse né É uma palhaçada Se eu tivesse equipado a mão com Ele tá aí pronto pra dar uma fada né Parabéns meu amiguinho Só compra a lente carai Ai ai eu vou tomar uma fada agora Pronto Pra terminar assim Fechar com chave de ovo Vou tomar uma fada agora É fada Vem fada Pronto meus amigos Eu concedo logo O cara compra tudo E a gente só compra a lente Aí tem uns galatinhos que ainda vem e dizem Ah dente também Que eu equipar a mão com 4 lentes Se eu tivesse equipado a mão com uma lente Não vinha lente Kipei com 4 Que não era pra vir mais lentes Só vem lentes Isso provando mais uma vez que eu estou certo Que eu estou certo o que? Tem um negócio errado No arena e no mall É contra esse tipo de deck A gente tem que ter proteção Tem que ter electricering Tem que ter esse negócio aqui Fetival Tem que ter as pyroblast Bora lá E o que que eu tiro? Eu vou tirar esse É... Ah tinha tirado festival crash Da outra vez Crash Não Tira bicho Tira bicho É porque eu estava conferindo com isso aqui E tirar esse crash touch Ah do festival crash Ganana tinha Temu Battle Rage Temu Battle Rage Tem que tirar o Temu Battle Rage Deixar só um Deixar só um A ideia ideal aqui É que a gente É... Falta com 2 ou mais bichos né Pra conseguir fazer um Temu Battle Rage Mas o problema É que o cara normalmente Vai blocar um E vai dar um Blue Elemental Blast No outro Isso é foda O ideal é que seja 3 ou mais bichos Aí o cara não vai... Vai... Dificilmente vai ter pra tudo né Dois Blue Elemental Blast Um raio Uma coisa E um bloque Mas não é impossível não Porque os caras são um sotudo Os caras são um sotudo Então nossos 12 bichos do Pais Na verdade é muito importante né Posso que os pressos também É muito bom nessa... Não viu Ah... Vou tirar a Metamorph Eu vou tirar a Manomalfose Mas eu vou tirar a... É... É... A Recluse Incluse Porque das cartas boas É uma das mesmas... Mais ruinsinha Porque a Recluse Incluse É feita A Manomalfose Pelo menos ela é Constante A Manomalfose Eu tenho que fazer Durante a minha fase inicial Antes pré-combate né Pré-combate Porque se eu fizer ela pós-combate Aí já era Enquanto no deck que tem muito anula Acabando... Sendo mais complicado ainda Meu Deus Tem isso aqui? Sério? Vamos entrar com esse aqui E aí Tem mais mano aqui, né? Tem mais... O cara ficou com medo já O cara ficou com medo já Carai... A vai dar Shiplock? Não Acho que ele pode tentar anular Não, não anulou. Ele pode dar um... Aqui é o Fabio Nígio. 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 É isso que ele pode fazer. Não tem nada para fazer. Aqui ele está desesperadamente atrás de uma nula, remoção, de qualquer coisa desse tipo. Se eu tivesse feito o Lighting Bolt, poderia ter ganho, né? Mas eu não sabia se ele tinha um Blu Elemental, alguma coisa na mão. Ele podia ter dado Blu Elemental em 1. Caralho! Que azar, hein? Vamos lá fazer isso. Vou trigar as habilidades. Ele pode anular com uma fada. Vim com uma fada. Vim com uma fada. Vou botar um aqui que ele não pode blocar, né? Eu vou bater. Eu vou bater. Bora lá. Vou tentar matar um. Aí que eu dou a proteção. Ele está quase muito, de qualquer jeito, né? Comprado um lava dart, né? A dart tinha resolvido o meu problema. Retrigado a habilidade duas vezes. Ele pode estar com as emoções e estar segurando, né? Tem isso também. Ele pode tentar dar raio, né? Caralho! Com azule? Com azule? Azule? Ninguém joga com azule. Ganhei, né? Opa, ganhei? Agora que eu ganhei mesmo. Já concedeu. Porque aí ele ia dar um champ block. Provavelmente ele tinha alguma remoção na mão ainda. Mas ele sabia que só um trig desse aqui já bastava. Porque ele só estava com dois de vida. Então ele não tinha duas remoções. Só tinha uma remoção e um champ block. Foi fundamental ter baixado todos os bichos. Por isso que eu acho que nesse tipo de match, Precisa ter todos os bichos... Bora lá. Com a mão. Com a mão. Será que ele está com força spike? É capaz de estar, sabia? É capaz de estar com força spike. É capaz de estar com força spike. Então eu vou entrar lá com esse aqui. Eu quero ter mana sobrando para fazer as... as mágicas com sobra, digamos assim, né? O cara faz isso aqui Como se passar com as duas maninhas abertas E não faz Mais safado, hein? Deixar sempre uma maninha aberta, né? Deve ter batido, não era? Porra, por que não bati? Ai, burro! Ai foi mal Ai eu apertando o botão aqui Um, 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 um E eu acabei pulando aqui Vai vir com um... Pensa Se ele tivesse batido, ele já ia a... Dezessete Aqui ele já pode dar um raio, né? Já pode dar um raio Ou dar um... Spread Mas eu acho que ele não tinha não Tem que se cavar Tá cavando aqui É, ele também pode cavar um Pluller Elemental Blast É bem que eu tô com dois... Ainda mais um na mão Vamos ver o que ele vai fazer Pode ser que ele... Olha lá, ele pode deixar as duas maninhas abertas pra uma fada Tem um raio Ah, um Pluller Elemental Blast aí Prontinho Peça aqui é feito Pode fazer um ninjinha agora, ele Três Vai deixar uma maninha aberta aqui Ele tinha uma boa... Mental Blast eu tinha feito Deixar de fazer não Peraí que pode fazer um ninjinha Não vou ligar pro ninjinha não Vim Ligar pro ninjinha não Eu já vou bater tão forte no próximo turno Não precisa bater... Ligar pro ninjinha não Vamos ver se ele vai dar um raio, um spread Ó, quentou Tá bom... Um, tricinho... Tinto Tá bom... Tinto Queira, tricinho... Tem. 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 Tinto Tinto Tem. Vamos lá. Eu já ia pra 10 e esse aqui pra 14, né? Foi bom eu ter desprezado um ninja. Normalmente eu não desprezaria um ninja, matar um ninja. Mas aí deu bom agora.